Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. 3. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. 3. Videofaria. Disponibilidade. 3. Videofaria. Disponibilidade. 3. Videofaria. Disponibilidade. 3. Videofaria. Disponibilidade. Amém. 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 de escutarmos, só após descobrirmos a presença de Deus, descobriremos e conseguimos com que ele permaneça no nosso coração, porque estamos mais preparados. Mas afinal, como é que nós conseguimos escutar Deus, então como nós somos, estamos? A primeira leitura do Livro dos Meios fala de uma forma bela, como é que Deus pode passar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, é necessário nós, estamos à espera, é necessário saímos do nosso umbigo, saímos do nosso habitante natural, de tudo aquilo que estamos acostumados e estamos preparados e à espera que o Senhor vá passar. Tal como diz o Senhor, ó Perfeita, sai e permanece no mundo diante do Senhor, o Senhor se vai passar. Assim como cada um de nós, a Santa Eucaristia, vai passar também as escutas, essa tensão de impressão, pode ser os chamamentos e o incentivo a cada um de nós, na solidão, de ouvir os acordos da banda, abre os ouvintes para deixar de escutar, a força do Senhor que mais de uma vez quer passar na nossa vida. E aí, depois, somos convidados a pegar todos os momentos, tudo aquilo que nós passamos, ou então, que a vida desprez à porta. Podem ser de inúmeras origens, de inúmeros fatores, ou acontecimentos de várias ordens. Primeiro veio uma forte caixada de frente, depois sentiu-se o terramoto e finalmente sentiu-se o terramoto de fogo, mas o Senhor não estava em nenhum desses nomes. Ou seja, nós muitas vezes esperamos Deus no espetacular, nas coisas que dão mais puxança, mais aparência, nos põe mais para cima, mas o Senhor não está aí. Nós muitas vezes treinámos um caminho um bocadinho na alta. Fechamos a parada de São Pontão. Tenho um pormenor, acima, a lhe focada. Ou seja, o caminho de nós pode prover um dos dois caminhos. Segundo os primeiros tempos do Cristianismo, as leituras e a tradição, os dois caminhos significam o caminho do bem e o caminho do mal. Ou seja, o caminho que nos aproxima de Deus e o caminho que nos afasta de Deus. E se repararmos numa das extremidades da mal, da para, em uma campainha, podemos acionar aí à festa, à alegria, que é estar junto de Deus. Mas, antes de estarmos à alegria, é necessário que nós sentimos a ligeira risa que passa por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. 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 Estereis todo o poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, Sobre a proteção de Santo Antão, irem em paz e o senhor os acompanhe.